e Anderson Adalto. Eu pergunto à Sua Excelência, o ministro revisou se prefere fazer o seu voto na parte de amanhã. Vamos, vamos, presidente. Nós temos quórum, inclusive, para questões constitucionais. Estamos com oito ministros, já avançamos muitas vezes para além das oito horas, estou pronto para votar, quero colaborar com a Corte, que tem interesse em resolver logo esse processo. Então, seu presidente, serei breve... Sem delongas, eu concedo a palavra à Vossa Excelência. Eu agradeço à Vossa Excelência a gentileza habitual. Senhor presidente, eu estou comungando de grande parte dos pontos de vista do eminente relator, de maneira que eu poderei fazer um voo do azot, como dizem os franceses, um voo de pássaro, sobre essas questões que foram já discutidas largamente, senhor presidente, e até porque eu tenho um voto alentado com relação a cada uma das condutas imputadas pelo Ministério Público. E até anuncio aos nobres advogados aqui presentes, se tiver algum erro factual, estou pronto a reconsiderar o meu voto em eventuais embargos de declaração. Procurei sempre, ao longo de todo esse processo, analisar todos os pontos da defesa, de forma bastante minuciosa, estou sempre aberto para corrigir eventuais erros, equívocos, omissões, contradições ou obscuridades. Então, senhor presidente, com relação ao núcleo publicitário, eu creio que não há muito mais a acrescentar ao que já foi dito pelo eminente relator. Como disse, trago um voto bastante alentado, o modus operandi ficou muito claro quando descrevemos a lavagem de dinheiro, e esse mecanismo de lavagem de dinheiro prestou-se, sim, para a corrupção passiva daqueles parlamentares que foram arrolados na denúncia. Como esta Suprema Corte assentou que, para a caracterização da corrupção passiva e também para a caracterização da corrupção ativa, não se faz necessário identificar o ato de ofício com precisão, basta que esteja na esfera de atribuições do servidor público, e, portanto... Vínculo funcional. Exato, que haja um vínculo funcional, eu me dou por satisfeito, se houver, e como de fato há, a prova da entrega da vantagem indevida. E parece-me que, no caso aqui, ficou bem evidenciado, eu mesmo, ao longo dos meus votos, nesses últimos dias, deixei bem evidenciado, isto a meu ver. Portanto, Sr. Presidente, com relação ao núcleo publicitário, eu já anuncio o meu voto, a conclusão. Com relação a Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rollenbach e Simone Reis Vasconcelos, eu estou considerando procedente a ação para condená-los como incursos nas penas do artigo 333 caput do Código Penal, pelos motivos que eu longamente já evidenciei. Com relação a Geisa Dias, desde o primeiro momento, considerei-a inciente do que se passava, uma mera servidora burocrática e que simplesmente cumpria ordens. Neste caso, também, estou adotando a mesma postura, estou julgando improcedente a ação com relação a ela, com o fundamento no artigo 3867 do CPP. Com relação a Rogério Lanza Tolentino, neste caso, eu vou discordar de sua excelência o relator, não apenas para manter a coerência, porque entendi já naquela época, não ficou provado claramente a lavagem de dinheiro, até porque, no meu entender, este era um assunto atinente a um outro processo que corre na primeira instância, mas, rapidamente, com relação a Rogério Tolentino, eu vou dizer o seguinte, que o Ministério Público da Taverna não apontou ato direto ou indireto que se possa atribuir a este réu, quanto ao crime de corrupção passiva. Falou-se muito em lavagem, mesmo o eminente relator, quando tratou deste caso aqui, da corrupção ativa, na verdade, ele se louvou o delito nas condutas que caracterizam o delito de lavagem de dinheiro. E aí, salta-se por uma consequência, entre aspas, lógica, digo entre aspas, porque da Taverna não concordo, para concluir também pelo crime de corrupção ativa. Eu estou convencido, portanto, que a acusação, à luz das provas produzidas nos autos, revelou-se frágil e sensivelmente inconsistente, pois amparada em complexa ilação especulativa, que, inclusive, inclui aquela famosa viagem a Portugal, que já revelei e revelarei em futuros votos, que teve outro objetivo, está ligado a outro episódio, e farei isto com bastante detalhe, se vossas excelências me permitirem, e isto será, então, feito no momento oportuno. Eu digo, então, sempre devido respeito pelo trabalho do combativo Ministério Público, que a denúncia é paupérrima, para dizer o mínimo, ao dispor sobre a conduta do réu, no tocante ao delito de corrupção ativa. E se sabe que Rogério Tolentino era o advogado de Marcos Valério, e, como tal, acompanhava-o em todas as reuniões, portanto, não me parece que seja surpreendente que ele seja identificado como um par constante, um acompanhante permanente de Marcos Valério. Eu digo que os parlamentares supostamente corrompidos nem sequer o conheciam ou pouco contato mantiveram com o réu, conforme se extrai de seus depoimentos. Pedro Corrêa, por exemplo, foi taxativo ao responder em juízo não conhece Rogério Tolentino, Folhas 14.619, do volume 67. Outro suposto corrompido, Pedro Henrique, por sua vez, ao ser interrogado não mencionou o nome do acusado, Folhas 15.452 a 15.456, do volume 72. José Janene, de seu turno, ao ser indagado se conhecia Rogério Tolentino, afirmou, conheço, advogado, tributarista, conheci, estava junto com o Marcos Valério quando esteve no meu gabinete. Juiz, o senhor tinha muito contato com ele? Acusado? Não, não também. Assim, diante da ausência de qualquer elemento probatório que faça, evidencie que o réu tenha concorrido para a infração penal, a meu ver, resta inviabilizada a sua condenação pelo crime de corrupção ativa, pois não demonstrada a elementar da figura penal em questão. Forso, portanto, a aplicação do princípio indúbio pro réu, eu, neste sentido, senhor presidente, eu julgo improcedente a ação e o absolvo desta acusação também com base no 3867 do CPP. Eu penso que não se pode pegar a conduta que tipifica lavagem de dinheiro e que, para alguns, ficou provada, e, pelo menos para alguns, não, para o plenário ficou provada, estendê-la automaticamente para o crime de corrupção passiva. Em resumo, senhor presidente, quanto a esse item, repetindo, se a senhora me permitir, com todo respeito, eu estou condenando o Marcos Valério, o Cristiano Paz, Ramon Rollerbach e Simone Vasconcelos pelo crime previsto no 333-CAPO. Com relação a Geisa Dias, Rogério Lanza, Tolentino, estou absolvendo estes dois réus com o fundamento 3867 do Código de Processo Penal. Qual, senhor presidente, com relação a Delúbio Soares? Na condenação, Simone Vasconcelos. Simone Vasconcelos. Então, aqui, senhor presidente, vamos aproveitar, já que a V. Exª em boa hora me interrompeu, falar de Anderson Adalto. Eu estou coincidindo integralmente com um eminente relator quanto o Anderson Adalto. O que houve aqui na espécie? Na verdade, nós temos a palavra do réu, Anderson Adalto, contra a palavra de um corréu chamado Romeu Queiroz. E o que aconteceu aqui, fundamentalmente? Aconteceu o seguinte, Romeu Queiroz precisava de dinheiro para saudar dívidas de campanha, e ele teria conversado em um dos vários encontros com o Adalto, Anderson Adalto. Anderson Adalto falou, por que você não fala com Delúbio, Delúbio Soares? Ele disse, ah, é, de quem? Delúbio Soares? Pois não, fala com ele que vai resolver o seu problema. E, de fato, há uma certa controvérsia, mas parece que isto não ficou totalmente afastada, esta alegação, esta imputação, que Adalto teria, sim, dado um telefonema para Delúbio Soares, dizendo, olha, Romeu Queiroz vai procurá-lo, não sei o assunto, ou qualquer que seja o assunto. E aí ele colocou mesmo, fez uma ponte, colocou em contato Romeu Queiroz com Delúbio Soares. Mas isso, a meu ver, não significa necessariamente que Anderson Adalto tenha feito ou tenha incorrido no crime de corrupção ativa. É como se alguém viciado em maconha ou cocaína seja procurado por alguém que procure este entorpecente ilícito. Ele diz, olha, fala com o fulano que é o traficante. Ah, mas eu não conheço bem. Então, liga, olha, tem alguém que vai procurá-lo. Isso não faz daquele que colocou um viciado em contato com o traficante, necessariamente também um traficante. Portanto, senhor presidente, eu acompanho também o relator, estudei bastante o caso. Há duas versões que são, de certa maneira, que se contrapõem, de dois réus. A questão aqui não está clara, mas fundamentalmente é isso. É Anderson Adalto dizendo para Romeu Queiroz procura Delúbio Soares que ele vai resolver o seu problema. Então, a meu ver, não foi provado nem o dolo típico da espécie e, muito menos, a conduta foi claramente evidenciada. Então, neste caso de Anderson Adalto, também, senhor presidente, eu estou absolvendo-o, ou julgando improcedente, tal como o relator com o fundamento 3867 do Código Penal. O presidente é um outro personagem que é onipresente. Esse personagem é Delúbio Soares. Eu já, tal como o eminente relator, fiz menção inúmeras vezes a Delúbio Soares, como fez o ministro relator Joaquim Barbosa. E eu trago, com relação a ele, um longo voto, que aqui tem 70 páginas. Eu, evidentemente, vou dispensar-me de ler estas 70 páginas, mas talvez valha a pena, simplesmente, mostrar aqui, senhor presidente, que Delúbio Soares, embora a denúncia, como em outros casos, seja um pouco dúbia em relação a determinados aspectos, mas aqui, a meu ver, ao longo da instrução criminal, ficou bem comprovado que Delúbio Soares agia com plena desenvoltura, sempre associada a Marcos Valério, que eram os principais articuladores do esquema ilícito de obtenção de recursos para fins políticos, e, quiçá, privados, descritos na denúncia. Aliás, nas alegações finais, faz-se uma acusação a Delúbio Soares, no sentido de que ele teria se apropriado, particularmente, privadamente, de quase meio milhão de reais. Mas, evidentemente, não pode ser acolhido aqui, não se lhe imputa a lavagem de dinheiro. Há notícias de que corre uma ação, na primeira instância, contra Delúbio Soares, possivelmente envolva esta conduta, mas esta conduta não está sendo cogitada e nem poderia ser cogitada aqui, porque só apareceu em sede de alegações finais e não na denúncia, pelo menos na minha leitura. Aí digo aqui, senhor presidente, que a relação de amizade, bem como a comunhão de desígnios entre Delúbio Soares e Marcos Valério, está amplamente comprovada nos autos, seja com base nos depoimentos de ambos, os quais sempre convergem nesse sentido, seja a partir dos testemunhos de terceiros. Eu vou ler dois ou três testemunhos e me darei por satisfeito com relação a Delúbio, até porque, como disse, Delúbio Soares está sempre presente, está em todas as transações, é sempre Marcos Valério e Delúbio Soares, são os dois grandes articuladores desse esquema criminoso e de repasse de verbas para parlamentares e para políticos. e essas verbas são repassadas para os mais diversos fins, para apropriação pessoal, como nós já vimos, para repasse a particulares, para pagamentos de dívidas de campanha, pode ser até, eventualmente, para compra de consciências. Então, há diversas finalidades aqui em relação a este repasse. Mas, essa é a figura onipresente. O próprio Delúbio Soares, quando prestou depoimento perante a juíza da segunda vara criminal da Sessão Judicial de São Paulo, disse que ficou conhecendo Marcos Valério na campanha de 2002, apresentado por um amigo comum, e que, a partir daí, teve um íntimo contato com ele e Marcos Valério, por sua vez, também, em juízo, confirma esse forte vínculo de amizades, dizendo que Delúbio Soares é um dos seus principais interlocutores em Brasília, seu amigo pessoal, que se encontra com Delúbio Soares para conversar sobre diversos assuntos, tais como política, imagem do governo federal, assuntos familiares e lazer. E salta um trecho aqui, que se encontrou com ele várias vezes num hall de entrada do Hotel Blue Tree, em Brasília, que, inclusive, fazia uma espécie de lobby lá nesta entrada do Hotel Blue Tree, porque vários integrantes do governo ficavam, em geral, nesta área deste hotel, e, assim por diante, senhor presidente, eu tenho a impressão que não há necessidade de adentrar mais profundamente nesta trama toda, porque, ao longo destas 30 sessões que nós já tivemos, este nome Delúbio Soares sempre foi uma constante. De maneira, então, senhor presidente, inclusive pelos fundamentos já enunciados pelo nobre relator e por outros que acrescentam no meu voto, eu julgo procedente a ação neste tópico com relação a Delúbio Soares para considerá-lo também em curso nas penas do artigo 333 do Código Penal. E aqui, senhor presidente, peço mais um pouco de paciência dos eminentes pares para debruçar-me sobre José Genuíno. José Genuíno. José Genuíno, senhor presidente, já digo, então, que esta Suprema Corte recebeu a denúncia contra este réu pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. Quanto a este último delito, a denúncia foi aceita em relação aos parlamentares do Partido Progressista, PT, e Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, sendo rejeitada quanto às supostas condutas voltadas para a corrupção de parlamentares do Partido Liberal, PL, e do Partido do Movimento Brasileiro, PMDB. Eu destaco os pontos principais aqui da denúncia, eu entendo que José Genuíno foi sempre colocado dentro de um núcleo político sem maior discriminação data vênia da conduta dele. Aqui, por exemplo, leio um trecho inicial da denúncia em que se lhe imputa a formação de quadrilha, mas não está em causa agora, mas evidentemente só para mostrar como é que ele é tratado, sempre aqui como dirigente máximo, tanto do ponto de vista formal quanto material. Ele é acusado também, então, de fornecer dinheiro para compra de apoio político de parlamentares. Isto se repete também nas alegações finais. José Genuíno também imputa-se a ele fundamentalmente, essa é a grande acusação que se faz a ele, na verdade, é participar de reuniões políticas e os dois avais que ele teria dado aos empréstimos feitos, um no Banco Rural, um no Banco de Minas Gerais. Bem, José Genuíno, ele rejeita sempre essas acusações com muita ênfase, é uma defesa muito combativa, como, aliás, foram combativos os defensores dos demais réus, negando sempre que tivesse qualquer envolvimento com as questões financeiras do partido, e dizendo sempre que ele, como presidente do partido, cuidava, evidentemente, das articulações políticas, porque o que é que faz um presidente de um partido político? E, com relação aos avais que prestou, o senhor presidente, diz José Genuíno que o fez, porque isto era a sua obrigação estatutária. Apresentaram-lhe duas promissórias e ele avalizou esta promissória, essas duas promissórias. Bem, exalto, então, aqui todas as alegações da defesa, que estudei com bastante verticalidade, estou passando aqui, então, adiante. E vou aqui, diretamente, a análise das provas. Então, senhor presidente, verifico que o réu foi condenado, então, foi denunciado pela prática de formação de quadrilha, peculato e corrupção ativa. Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, o senhor já viu que eu reduzi bem meu voto, em homenagem até o estado físico dos eminentes pares, que tiveram uma maratona de julgamento hoje. Então, foi denunciado por formação de quadrilha, peculato e corrupção passiva, que foi aceita em parte. Este plenário, em agosto de 2007, rejeitou a denúncia quanto ao peculato, rechaçou parte das imputações no que toca a corrupção ativa e recebeu a imputação da acusação quanto à formação de quadrilha. Muito bem. Bom, José Genuíno, ele levantou uma objeção preliminar, vestibular, que é justamente aquela a qual eu dediquei muita atenção, fui até incompreendido, porque quando o eminentíssimo advogado, o Márcio Tomás Bastos, levantou uma questão de ordem da tribuna, eu tinha um longo voto preparado e o li, todo mundo falou, mas como é que ele já tinha esse voto preparado? Não, é porque eu tinha feito um voto aqui para rebater uma belíssima defesa preliminar apresentada pelos advogados de José Genuíno. Mas ele dizendo o seguinte, como ele não tem foro por prerrogativo de função, ele não poderia ser julgado aqui, nesta corte, teria que ser julgado na primeira instância e traz, enfim, toda aquela alegação que nós já conhecemos, que é aquela relativa, dentre outros argumentos, ofensa ao princípio constitucional, ou então um princípio universal do direito ao duplo grau de judição, e da incorporação exatamente do pacto de São José da Costa Rica, que, ou incorporação ao nosso ordenamento jurídico, que prevê também o duplo grau de judição. Mas fui vencido nessa questão? Não, insistirei, evidentemente. O plenário entendeu de outra forma, entendeu que, por conexão, todos os réus deveriam ser julgados no mesmo processo que é essa ação penal 470. Quanto ao mérito, ressalto desde logo que, tanto na denúncia quanto nas alegações finais, o parquê jamais, jamais individualizou as condutas imputadas a José Genuíno. Agora, eu vou pedir ao Mauro, meu assistente, que, por favor, distribua um documento muito interessante, muito interessante, que mostra o seguinte, isto quanto aos empréstimos, quanto aos empréstimos. Mauro está aí, por gentileza? O Mauro vai mostrar, o Mauro vai mostrar, o Mauro, que é o meu assistente de longa data, cujo trabalho eu prezo muito, tem me acompanhado sempre de perto. Nessa pastinha que vossas excelências vão receber, há dois documentos. Um deles é um documento que mostra que José Genuíno veio aos autos e comprovou que pagou o empréstimo junto, que o PT fez junto ao Banco Rural. Havia uma execução judicial, houve um acordo, isto está nos autos, esse empréstimo foi pago. Folha 50.180, 50.181 dos autos. Então, esta imputação, ao meu ver, inclusive, quando se diz que este empréstimo foi fraudulento, foi fictício e tal, já se enfraquece, ao meu ver, a data vênia, com este pagamento, pelo menos com relação ao Banco Rural. O segundo documento que eu trago a vossas excelências é um documento muito importante, peço atenção respeitosamente aos eminentes pares, que é a página 38 das alegações finais, que em nota de rodapé, em que se diz que realmente aqui se questionam os empréstimos do Banco Rural e do BMG. Mas na nota de rodapé, de número 14, vê-se o seguinte, os fatos envolvendo o BMG, no que concede ao caráter fictício dos empréstimos, integram a antiga ação penal 420, enviada à Justiça Federal do Estado de Minas Gerais, pela ausência de réu que justifique a competência da Corte Suprema. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, senhores ministros, que aqui, nesta ação penal 470, nós só estamos tratando do empréstimo que foi feito junto ao Banco Rural, porque o outro empréstimo e que foi quitado com prova nos autos e o empréstimo que foi feito no BMG alegadamente fictício está sendo tratado em outro processo, em outra instância. Isto, a meu ver, data vênia de extrema relevância por quanto quod non est in actis, non est in mundus, o que não está nos autos não está no mundo. Então, esse empréstimo não está nos autos. se falou dele, sim, está aqui longamente na denúncia, páginas e páginas e páginas, mas depois se vê nas alegações finais, dizendo, olha, esse empréstimo do BMG está em outra ação. Muito bem. Então, vamos logo. Diz então, senhor presidente, digo que quanto ao mérito, ressalto que tanto nas alegações finais o parquê jamais individualizou as condutas imputadas a José Genuíno, ou por outra, elas sempre foram descritas como se tivessem sido praticadas em conjunto com outras pessoas, caracterizando-se, pois, pela vagueza e generalidade. Esta é uma característica dessa denúncia que eu já apontei inúmeras vezes. Como se colocou todo mundo dentro de um núcleo, uma organização criminosa, por vezes, uma associação criminosa, uma quadrilha, ficou fácil para o Ministério Público, não foi preciso individualizar a conduta, e aqui me parece que foi exatamente o caso. As condutas criminosas alegadamente praticadas pelo réu, no mais das vezes, são deduzidas a partir do cargo que ocupava a época dos fatos, qual seja o de presidente do Partido dos Trabalhadores, ou seja, uma imputação objetiva, e nós não aceitamos pela nossa jurisprudência que é absolutamente sólida e pacífica, que nós imputemos uma responsabilidade objetiva pela simples razão de alguém ocupar um cargo, seja no setor privado, seja na área pública. Então, digo, embaralhando o comportamento dos inúmeros correus, o Ministério Público, sempre com todo respeito, ao belíssimo trabalho que essa grande instituição faz pelo país, cujo representante, doutor Roberto Gurgel, que nos ouve e merece todos os incômios. Então, eu digo que o Ministério pretendeu carrear um volume maior de elementos probatórios para que sustentasse as acusações de José Genuíno, mas, a meu ver, sem lograr êxito com essa estratégia acusatória. Então, é aquela técnica que é válida para acusação, é vamos jogar vários e vários, vários fatos em cima da pessoa, embaralhamos tudo, sempre alguém está mencionado, mas a conduta, a meu ver, nem sempre está individualizada. Quando ela é individualizada, eu reconheço, como acabei de reconhecer agora, acompanhando o eminente relator praticamente em todas as suas conclusões. As lacunas observadas por vários ministros, inclusive por mim, no momento do recebimento da denúncia, repetiram-se nas alegações finais da acusação. Quer dizer, a total falta de individualização das condutas atribuídas a José Genuíno, tido como ilícitas, impede a análise por esta Suprema Corte das imputações lançadas contra ele com um mínimo de objetividade. Ah, lança-se, denuncia-se, e eu não tenho como examinar objetivamente. O réu, por sua vez, viu-se obrigado a enfrentar o senhor decano, iminente ministro que nos honra com suas brilhantes lições, viu-se obrigado a enfrentar a kafkiana tarefa, kafkiana tarefa, quem não lê o processo de Kafka, de defender-se de acusações abstratas e impessoais, como se a repetição desta bastasse para que germinassem processualmente, de maneira atribui-lhe de modo artificial e forçado a condição de integrante de uma suposta quadrilha. E, a partir daí, tirar uma série de deduções. Com efeito, mesmo depois de encerrada a instrução criminal, na qual se produziu um volume impressionante de elementos de convicção, o Ministério Público não conseguiu, nem de longe, apontar de forma concreta os ilícitos que teriam sido praticados por José Genuíno. E qual a razão? Qual seria a razão? Eu me pergunto retoricamente. Parece-me óbvio, parece-me óbvio, que a resposta está no fato de não haver nenhuma prova de que o réu tenha praticado qualquer das condutas criminosas que o parquê pretendeu impingir-lhe. Aliás, em vários momentos, essa acusação de tão lacônica que é, força o leitor dos autos a retroceder algumas páginas para tentar compreender como o Ministério Público teria chegado à conclusão de que o réu teria cometido determinado ilícito. É o caso, por exemplo, da imputação de corrupção ativa de integrantes do Partido Progressista PP. Exceto pelo fato de ter o réu participado de reuniões em que se buscava chegar a um acordo entre aquela agremiação política e o PT que incluía discussão de aspectos financeiros. Ele estava assim, mas isto já vimos que, em princípio, é ilícito. Se depois alguém comete um ilícito, depois de encerrada a reunião, é preciso demonstrar com clareza quem é que praticou ilícito, por que praticou ilícito, quando e onde o praticou. Ninguém nega, mas até aqui, digo eu, nesta reunião, nada há de ilícito, porque nós não vamos criminalizar a política. Se o dia, se houver um dia que um presidente de partido político não pudesse sentar com outros presidentes de partidos políticos para decidir sobre coalizões e, eventualmente, sobre repartição de verbas, então é melhor fechar o país e retrocedermos aos tempos da ditadura militar ou, mais ainda, a ditadura Vargas ou, quem sabe, aos tempos em que a oligarquia latifundiária que dominou esse país por vários e vários anos ou por séculos, talvez, resolvia as eleições a bico de pena. Mista Carmelúcia, como presidente TSE, numa dessas assentadas, com muita propriedade, assentou a importância da atividade política. Aliás, essa própria palavra política vem de polis, da atividade que os membros das antigas cidades gregas desenvolviam, reunindo-se em praça pública para discutir os assuntos de interesse comum. Então, nada há, em princípio, de legal, de excuso quando presidentes e membros de partidos políticos se encontram. Note-se que, nas alegações finais, o parquê chega a ponto de afirmar, categoricamente, que os valores supostamente repassados aos parlamentares do PT foram, entre aspas, oferecidos por José Dirceu para votar a favor de matérias de interesse do governo federal. Folhas 301 das alegações finais. Grifei, grifo os meus, mas nada fala sobre o José Dirceu. Então, coloca o José Dirceu como corruptor do PT, mas aí diz, olha, quem deu o dinheiro foi José Dirceu. Isso diz o Ministério Público nas alegações finais. Bom, no mínimo, a contradícção em términos. Mesmo assim, o órgão acusador pede a condenação de José Dirceu, de José Genuíno, por estar ele supostamente em curso por três vezes nas penas do artigo 333 do Código Penal combinado com 29 desta lei. No tocante ao PTB, Partido Trabalhista Brasileira, peça acusatória, logrou ser mais lacônica ainda. Limitou-se a afirmar que, entre aspas, José Dirceu, Delubso Soares, José Genuíno e Silvio Pereira, mediante pagamento de propina, adquiriram apoio político de parlamentares federais do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Folha 116 da denúncia. Ponto. Como é que alguém vai se defender disto? Onde é que está o quando, onde, por quê, quanto? Para que, porém, como facilmente se verifica, em nenhum momento apontou para quem José Genuíno teria oferecido a legada propina? Digo, nem quando, onde, quanto ou como. E mais, reforçando a observação que fiz acerca da falta de cuidado da Atavênia, do Ministério Público, quanto à individualização dos atos de José Genuíno, registro que aquele órgão chega a pedir a condenação do réu em alegações finais, Folhas 334, por duas vezes, pela prática do delito previsto no artigo 333 do CP, diante da suposta prática do crime de corrupção ativa de parlamentares do Partido Liberal, PL, mesmo tendo sido a denúncia rejeitada nesse ponto. E, ainda que o nome do réu não tenha sido mencionado no respectivo tópico da referida peça acusatória. Vejam, vamos acusando, vamos acusando, e aí, depois é que o réu se incumba de defender. Tenho para mim que tais considerações já bastariam para considerar quanto ao réu em questão totalmente inepta a denúncia, tal como ressaltei por ocasião do recebimento da exordial acusatória. Contudo, avançarei ainda mais na análise das imputações lançadas contra José Genuíno. Salto um trecho aqui porque eu havia feito um voto de forma individualizada com todas as imputações lançadas contra o réu. Mas digo, então, na sequência, saltando esse trecho, diferentemente do Ministério Público, a defesa do réu produziu provas suficientes. A defesa do réu produziu, sim, provas desconstitutivas suficientes e não contestadas ao longo da instrução criminal para afastar as imputações que lhe foram aí rogadas. Há vários depoimentos, incluindo o decorreus que supostamente teriam sido corrompido, os quais comprovaram a saciedade que José Genuíno não tratava de assuntos financeiros nem de temas administrativos atinentes ao Partido dos Trabalhadores. Sua atuação dava-se exclusivamente no campo político e da representação partidária. Senhores ministros e senhora ministra, é o que está nos autos, é a prova colhida sob o crivo do contraditório, é a prova colhida nos estritos termos do artigo 155 do CPP, aquela que tem que ser considerada pelo juiz. Não digo que as provas pré-processuais, as provas colhidas na fase inquisitória, os indícios não têm importância, tem sim, mas sempre como um fio de prumo que permitam a construção do acervo probatório. Aí trago à baila alguns depoimentos importantes. Deputado Maurício Randes, respeitado o deputado, aí vem a pergunta, excelência, como o deputado Genuíno exerceu a presidência do Partido dos Trabalhadores, chegou a tratar de questões financeiras com vossa excelência? Diz o deputado, não. Outra pergunta, qual era a postura assumida pelo então presidente do partido com relação à bancada do PT? Ele fazia articulação política entre o partido e a bancada. Ele já tinha sido deputado, aliás, dizem os observadores do cenário político, da cena política, foi um excelente deputado, constituinte. Então, tinha uma capacidade de articulação muito grande com a bancada e com parlamentares de outros partidos, ninguém nega isso. todo mundo conhece esta atuação do deputado José Genuíno. Aí, outra pergunta, então, não havia questões financeiras? Diz, não, a intervenção de Genuíno era na articulação política, da discussão dos caminhos políticos, das posições que as bancadas, sobretudo o PT, iriam tomar em face de cada proposição e tramitação no Parlamento, folhas tais e tais e tais. todos sabem que Genuíno era um deputado ideológico antes de mais nada? Nunca ouvi falar que Genuíno era um deputado fisiológico. Talvez, esteja um pouco afastado do cenário político, mas não é a notícia que se tem. Aí, diz, Deilubio Soares, uma questão em juízo, Genuíno foi a valista dos empréstimos bancários, aí diz, o presidente do PT e o tesoureiro assinam pelo partido e os bancos solicitaram para que tivessem mais compromisso real do PT junto aos dois bancos, que o presidente e o tesoureiro avalizassem. Na verdade, este era um aval moral, muito mais do que um aval real. Quem iria pensar que Genuíno ou mesmo Deilubio tivesse condições financeiras? Quando se pediu aqui, pelo menos do que toca a Genuíno, o aval dele, é que se queria que ele, como presidente, moralmente fosse o avalista desse empréstimo, aliás, pago, aliás, pago. Está provado dos autos, foi pago. E eu mostrarei que é um empréstimo, daqui a pouco, o empréstimo em termos financeiros, o inicial, em termos de valores que correm nesses autos, muito, muito, muito modesto. Então, ele assina por obrigação estatutária e assina também porque os bancos queriam comprometimento moral. Aí, outra pergunta, o deputado Genuíno participou das negociações com o Marcos Valério? Diz Deilubio, não. O deputado Genuíno vivenciou o drama dos diretórios, o drama dos diretórios do PT, dos partidos da base aliada, agora a solução, como já falei, foi encontrada coletivamente no diretório nacional, foi encontrada uma solução e solucionaram o problema, encontraram o caminho, o que foi feito, etc. E aí, nós vamos verificar que isso foi totalmente delegado ao Deilubio, que se coluiu com o Marcos Valério e engendraram essa máquina de fazer dinheiro. Aí vem o Correio Pedro Correia, diz ele, que nunca conversou com José Dirceu, deilubio, senhor José Genuíno ou Silvio Pereira sobre repasse de dinheiro do PT para o PP, que teve várias reuniões com José Dirceu, José Genuíno, Silvio Pereira, que nessas reuniões foram discutidos os pleitos dos deputados de emergências políticas e nunca se discutiu sobre questões financeiras dos partidos. Poxa, isso é uma prova produzida em juízo. E mais, o Correio Pedro Henrique, que esteve em reuniões do Palácio do Planalto em que José Genuíno também estava presente, nunca se negou que José Genuíno participava de reuniões políticas, só faltava um presidente do partido político não estar em reuniões políticas. E diz, então, que nunca acertou na presença de José Genuíno receber apoio financeiro do PT, que a bancada do PL sempre voltou com o governo, que os assuntos de repasse e recuo do PT para o PL sempre tratou com o senhor Delubio Soares, folhas tais e tais. Ainda José Janene falecido, houve uma reunião entre o presidente do partido progressista, Pedro Correio, nosso líder na época, deputado Pedro Henrique, deputado José Genuíno, que era presidente do PT, para se fazer um acordo não financeiro, mas um acordo político de apoio ao governo. Isso incluía um apoio, uma aliança política e nunca uma aliança financeira. Também digo as folhas aqui, senhor presidente. Além desses depoimentos que abonam a tese da defesa, ainda os testemunhos de vários dirigentes regionais do PT abaixo dos transcritos, todos prestados diante de um magistrado e, portanto, sobre o crime do contraditório. Então, aqui eu tenho o depoimento perante o juiz da primeira vara federal criminal de Porto Alegre, Davi Estival, presidente do PT do Rio Grande do Sul, aqui dizendo o engagado sobre quem seria a pessoa da direção nacional encarregada de arcar com repasse financeiros, sempre aqui. Ele fez um contato com o presidente e o José Genuíno e nos passou, falem com o secretário de Finanças, que era o Delupio Soares, é com ele que nós tratamos do assunto. Maria do Carmo, lá da Perpetua, presidente do PT de Minas, no mesmo sentido, sempre dizendo aqui um longo depoimento, já está tarde, senhor presidente, mas dizendo aqui que os assuntos financeiros eram tratados entre as diretorias, tesoureiros estaduais e nacionais. Donizete, divino Donizete Borges Nogueira, então vice-presidente do PT de Tocantins, também depoimento em juízo, digo qual é o juízo, também diz o seguinte, que Delubio Soares inclusive confessa que os recursos não eram contabilizados e tinham a finalidade exclusiva de financiar campanhas. E tem outros detalhes desse depoimento, que não vem à baila aqui, porque eu repetirei esses depoimentos em parte em outros votos, mas aqui mostrando novamente quem era o tesoureiro do partido, Delubio Soares. Paulo Fernando Santos, então presidente do PT de Alagoas, sempre os presidentes regionais do partido, também diante dos juízes. Seguinte, que inclusive nessa eleição de 2002 que tivemos candidaturas também a governo do Estado, é que durante a campanha do PT Nacional, através do Delubio Soares como secretário de Finanças, ele estabeleceu contatos com os estados aqui em Alagoas, etc., e acabou passando recuso do PT para o PT Nacional para o PT de Alagoas. Vilmar Lacerda, ao tempo dos fatos, presidente do PT do Distrito Federal e testemunho dado perante juízo da sessão judicial federal do Distrito Federal, no mesmo sentido, dizendo que o companheiro Delubio Soares é que ele se socorreu do companheiro Delubio Soares para que pudesse saudar as dívidas do PT do Distrito Federal. E é um longo depoimento, mas sempre neste sentido. O deputado Carlos Abicalil, integrante do Diretório Nacional do PT naquela época, dizendo quando V. Exª fez gestão junto à Executiva Nacional, com quem V. Exª tratou do assunto a respeito do pagamento das dívidas? aí diz ele o único interlocutor a esse tema, e aqui o depoimento é longo também, é longo, o único interlocutor, que aí é uma pergunta do advogado José Genuíno, perguntando, o senhor chegou a tratar questões financeiras com o José Genuíno, que naquela época era o presidente do Diretor Nacional, aí diz o deputado à época, integrando o Diretor Nacional, disse, não, eu só tratei com o senhor Delúvio Soares, senadora Ideli Salvat, atual ministra, ministra de Estado, antiga integrante da Comissão da Executiva Nacional do PT, também atestou em juízo que a cúpula partidária ignorava totalmente a existência de empréstimos bancários, tido como fraudulentos, porque se nós pressupormos ou por uma ilação ou por um raciocínio mais abrangente, pensamos que o presidente estivesse envolvido nesses empréstimos que Delúvio fez, nesses delúbios, ou dilúvios financeiros, na verdade, a própria Comissão Executiva teria que estar envolvida também, mas ele diz, olha, ignorava totalmente, e aí a senadora e hoje ministra Ideli Salvat diz que só tomou conhecimento desses ilícitos através do noticiário na televisão. A deputada Maria Dalva de Souza, que também, à época, salvo engano, era integrante da Executiva Nacional, também, da mesma forma, diz que só tomou conhecimento desses empréstimos pela imprensa. Portanto, tinha que ser uma coisa, se fosse uma coisa evidente, clara, a Executiva Nacional teria que saber, de alguma forma. Então, digo, é imperioso destacar, como já salientei, que todos os depoimentos colhidos em favor do réu foram prestados em juízo, os quais se contrapõem com superioridade, a meu ver, àqueles poucos e genéricos, diga-se, colhidos na fase extrajudicial contra o réu. Todos contra o réu foram colhidos na fase extrajudicial. Na fase do contraditório, são todos, 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 praticamente, de forma avassaladora, favoráveis ao réu. Outro importante depoimento colacionado nos autos é o do correu José Borba, a cujas palavras a denúncia conferiu especial destaque, mas que, por seu lado, isenta José Genuíno de qualquer participação nas nomeações de cargos para o governo, etc., etc. Aí diz ele, em juízo, o senhor procurou o senhor Pereira para obter nomeações? Sim, ele que dava atendimento aos parlamentares. Já chegou a falar com o José de Seu sobre isso? Não, e José Genuíno? Também não. José Genuíno não tratava das finanças, não tratava das nomeações, era um articulador político. No mais, o que se tem são declarações do Correio Roberto Jefferson e nada em acréscimo. Contudo, tenho como de todo emprestado estais declarações esclarecendo as razões pelas quais o faço. é que a jurisprudência dessa Suprema Corte entende que o depoimento do Correio não pode ter o mesmo peso daquele que provenha de uma testemunha regularmente arrolada por qualquer das partes. Cito aqui, poderia citar em números, cito o HC 81-172, do ministro Sepúlda, pertence, um notável especialista em direito penal que essa Corte teve, sem demérito para todos os demais que também conhecem profundamente essa matéria. Isto porque, como já assentei antes e assentarei de novo, o acusado não fala sobre juramento, podendo até mentir em sua defesa sem que nada lhe possa ser imputado. Desse modo, não se pode ter como válido o suficiente para uma condenação do depoimento do Correio, que não foi confirmado em juízo. Isso, aliás, decorre, inclusive, do que dispõe, como já disse, no artigo 155 do Código de Processo Penal. Da mesma forma, não é lícito ao magistrado desconsiderar ou inverter o critério do artigo 197 do CPP, admitindo que a prova extrajudicial sobrepuja aquela colhida em juízo, ou mesmo negar valor a uma retratação posterior sem que exista uma contra-prova obtida sob o crivo do contraditório. Nós veremos depois, e veremos também aqui, mas aqueles que leram o processo veem isso. Jefferson, Roberto Jefferson, faz uma acusação bombástica depois que foi veiculado o escândalo dos Correios, acusa todo mundo, desencadeia todo esse processo, não só midiático, como policial e depois judicial, mas quando ouvido na fase judicial, torna-se reticente, torna-se dúbio, torna-se vago, desdiz o que disse e, portanto, não fosse apenas um depoimento de Correio, a famosa chamada de Correio prestada na fase policial e, portanto, extrajudicial, nem ao mesmo, nem ao menos estas assertivas, estas acusações violentas foram confirmadas depois em juízo. Então, da mesma forma, pois não. São mais, digamos assim, vertical do processo. Então, a Excelência está afirmando que esse Correio não ratificou em juízo as suas declarações prestadas na CP... Não, eu lerei oportunamente. Depois, é claro, diante do juiz, eu já tive até oportunidade de dizer, não, não foi bem assim, olha, eu agora estou na qualidade de acusado, eu não posso, eu tenho que me defender, eu não sou testemunha, não posso falar nada sobre os demais Correios, portanto, foi extremamente evasivo. Quer dizer, além de ser uma chamada de Correio obtido na fase policial, e essas acusações foram veiculadas na imprensa, mas depois, diante do magistrado, a coisa mudou completamente. Então, bem, em casos como este, a única conclusão possível é aquela exaustivamente repetida na jurisprudência dessa suporte, ou seja, é nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. e agora cita um acórdão do nosso decano, o HC 73338 do Rio de Janeiro, o relator ministro Celso de Mello. E aí, ministro Fux, se vossa excelência tiver outra leitura, eu respeito, porque, claro, são quase 60 mil folhas, eu tive alguns meses para fazer um trabalho como teve o relator, embora com um pouco mais tempo, em hercúleo, mas esta é a leitura que estou fazendo, esta é a leitura. Esta é, insista-se, justamente a situação que se delineia nos autos. O Correio Roberto Jefferson, além de contraditório em suas declarações universais, foi desmentido em várias ocasiões. E aqui, aí depois eu trago o depoimento de José Múcio Monteiro Filho, atual ministro do Tribunal de Contas, que diz que, perguntado se o PTB votou favoravelmente ao projeto de iniciativa do governo, o fez porque recebeu ajuda financeira, diz o José Múcio Monteiro, hoje ministro do TCU, nós votamos absolutamente favorável ao governo e cada deputado que não votava das matérias do governo, até então, no final das votações, a gente chamava, sabia porque não estava votando, porque o governo tinha no PTB e o PTB tinha no governo uma indiscutível parceria. Aí diz, existia discussão de questões financeiras, aí diz aqui o José Múcio Monteiro, ministro José Múcio Monteiro, atualmente, posso responder pelo meu partido, isso em hipótese alguma. Inclusive, uma vez, Roberto Jefferson disse que, se algum deputado tivesse, quer dizer, reclamação de quem não tinha dinheiro para a campanha, isso é o zero e o zero, mas sobre o negócio de dinheiro, quem dá dinheiro, isso não. E aí pergunta-se aqui pelo deputado José Genuíno Neto, vossa excelência disse há pouco que teve reuniões, ou no caso, uma reunião com o deputado José Genuíno Neto, queria que vossa excelência pudesse esclarecer se nessas reuniões, ou especificamente nessa reunião, foi tratado de questão financeira com o deputado Genuíno. Diz o ministro do Tribunal de Contas, José Múcio Monteiro, filho, não, não, enfaticamente, foi no grupo e de uma forma assim tão oficial que até se deu uma entrevista na saída. Era uma discussão de partido para partido, era uma reunião formal de um presidente de um partido, do Partido do Trabalhador, José Genuíno, com o presidente do meu partido. Uma coisa assim quase que oficial, dizendo que ia ter despesas e que seria uma coisa oficial e que o PT iria ajudar o PTB, mas não uma conversa coloquial de fulano com o Beltrano, uma coisa de dois partidos que estavam tratando de materializar uma parceria nas eleições que estavam próximas. Aí, vem outras perguntas, mas sempre assim em que José Múcio Monteiro exalta, ressalta, sublinha que era uma reunião de dois partidos que se estavam reunindo legitimamente para pactuar um acordo de natureza eleitoral, onde, evidentemente, questões financeiras afloraram, mas sempre isentando aqui este réu José Genuíno. Digo então, já estou, acredito, perto do final, procurarei resumir ao máximo, percebe-se, pois, que são de todo imprestáveis as declarações do Correio Roberto Jefferson, no sentido de que o PT teria comprado apoio, etc., por intermédio do presidente e assim vai por diante. Não quero entrar muito nesse mérito, porque o dinheiro teve várias destinações, que saem, inclusive, esta. vou adiante, senhor presidente, dizendo que o Ministério Público, sempre com todo respeito, como fica evidente, descuidou-se do dever de produzir provas testemunhais ou documentais que amparassem as acusações estas judiciais isoladas de Roberto Jefferson. É forçoso concluir, pois, que o parquê deveria ter requerido acariações de réus e testemunhas para esclarecer aspectos contraditórios dos respectivos depoimentos, mas disso ele se ouvidou. Tal omissão, evidentemente, no caso das acusações formuladas pelo Correio Roberto Jefferson, fragilizaram sobremodo a denúncia quanto a diversos Correios. registro, aliás, que o PGR, em suas alegações finais, abandonou boa parte das acusações simplesmente por não ter logrado demonstrá-las. No que tange as acusações de práticas do delito de corrupção ativa em face do PP e do PTB, do mesmo modo, consideram as não provadas. Eu entendo a dificuldade do parquê. O combativo Ministério Público Brasileiro, 40 réus, foram cerca de 600 depoimentos, 600 testemunhas, 600 depoimentos testemunhais. Imaginemos nós que tivéssemos que refazer metade deles ou, quiçá, 20% o processo demorou sete anos, talvez jamais terminaria sem tempo hábil de evitar-se a prescrição. Diante da ênfase que V. Exª coloca, na sua leitura do depoimento de Roberto Jefferson em juízo, eu confesso que vou ter que reler. Mas eu fiz uma anotação aqui, uma confirmação. Quando o juiz, eu disse, diante da ênfase posta pelo eminente ministro revisor Ricardo Lewandowski, na leitura que fez, que a V. Exª fez, do depoimento de Roberto Jefferson em juízo, eu confesso que vou ter que reler. Mas eu fiz umas anotações aqui, quando foi perguntado em juízo se ele confirmava tudo o que alegara extrajudicialmente, ele disse, sim, confirmo. Agora, aí em seguida, ele faz umas considerações de alguma maneira que eu tenho por evasivas, dizendo que o Ministério Público judicializou a política, mas ele confirmou, ele disse que confirmava as alegações. Ele confirmou, mas depois ele confirmou genericamente, como todo mundo faz, porque o juiz faz uma primeira pergunta, se eu confirmo o depoimento, a assinatura é sua, o réu diz, é sim, confirmo, mas depois quando o juiz aperta e começa a pedir os detalhes, ele é absolutamente contraditório. Eu prometo, claro, a mim mesmo, que vou fazer a releitura. Agora, a Vossa Excelência distribuiu o documento de quitação do débito do PT e eu estou observando aqui que restou do BMG, que é objeto de outro. É, restou o BMG, mas no Banco Rural parece que só foi pago o débito agora em 2012. Bom, isso não importa, mas eu vou chegar a isso, presidente, eu vou chegar a isso. Isso não é, a meu ver, relevante. É, eu também, eu também com isso não quero dizer que me inclino a julgar o réu genuíno objetivamente pelo fato apenas da presidência exercida por ele no PT, absolutamente, não, está fora de cogitação. Agora, o empréstimo foi tomado originariamente em 20, em 14 de 5 de 2003. Vou chegar lá, vou chegar lá. e parece que só foi liquidado aqui, liquidado em 2012, embora haja também uma informação de liquidação em junho de 2011. Bem, é apenas uma observação que faço. Veja, Vossa Excelência, eu estou indo em outro voto aqui, veja o que diz o, veja o que diz, Vossa Excelência, você quer usar da palavra? Só, só, eu quero responder ao presidente e já, o Vossa Excelência prefere falar antes de mim, com todo o, com muito prazer. Você falou sobre esse documento que foi colocado na porta, sim, isso. Ao qual eu não, não, atribuí muita importância. É, mas o Código de Processo Penal permite que se junte a qualquer momento no momento. É que a tradição desse banco rural me leva a não levar nada a sério que venha desse banco. lembre-se muito bem que o banco rural quitou, deu quitação há poucos anos a uma dívida de 13 milhões, ela, o banco aceitou receber 2 milhões. Mas, ministro, Vossa Excelência me permite, há uma diferença crucial nesse documento que eu estou dando, a Vossa Excelência, eu estou pegando, esse é um documento judicial. Mas olha, esse banco simulou, o juiz fechou os olhos e disse, olha, muitas vezes esse banco já simulou ações judiciais para poder trazer elementos ao processo de judicial. O que eu quero dizer é que com relação a este empréstimo, o PT pagou esse empréstimo, pagou em juízo e o juiz deu por bom esse pagamento. sete anos, pagando, mas pagou, não se sabe quanto pagou e direi, direi no meu voto daqui a pouco, direi daqui a pouco no meu voto que esses empréstimos foram relacionados na prestação de contas perante a justiça eleitoral, os dois, pelo menos é o que afirma a defesa sobre a fé do grau, mas já chegarei lá. Qual é o seu presidente de resposta, Vossa Excelência? Então, o jefe, eu sou ouvido em juízo, mostra reticente, por vezes até contraditório, tome-se um dos depoimentos que prestou na sétima vara criminal do Rio de Janeiro. Aí pergunta-se a ele, assim, então o senhor na comissão de ética e tal, disse tal e tal e tal coisa, aí ele diz o seguinte, Excelência para o juiz, reitero, confirmo, ratifico todas as informações que dei no passado, mas entendo que o momento era outro, o momento era político, agora nós temos uma tribunalização, entre sub aspas, dessas questões, e a minha presença aqui não é de testemunha política, é de acusado, e como acusado, falarei sobre os fatos contra mim imputados e não mais contra terceiros, quer dizer, ele confirma e desconfirma, e aí vai, mas esse é só um exemplo, senhor presidente, que não quero antecipar, peço ajuda aqui, por favor, e vou adiante, vou adiante. Então, senhor presidente, mais uma vez, a vagueza com que o parquê narra tais condutas é indicativa de uma total ausência de elementos probatórios com relação a elas, que inclusive faz duvidar da própria existência dos fatos narrados. Mais uma vez, a acusação vale-se tão somente de ilações feitas a partir do cargo ocupado por José Genuíno no Partido dos Trabalhadores, com o objetivo de imputar-lhe a prática de um crime que, como não poderia ser diferente, exige a demonstração de seus elementos típicos. Nada há, todavia, nesse sentido. Salto um pedaço aqui, vou adiante e insisto. Nem tudo do que foi veiculado na denúncia ficou evidenciado nos autos, sobretudo o que tange ao envolvimento de José Genuíno nos fatos havidos como delituosos. A circunstância de José Genuíno, como presidente do PT, ter avalizado dois empréstimos, juntamente com Delubio Soares, que a época exercia o papel ou as funções de tesoureiro, não é indicativo da prática de nenhum crime, mesmo porque sobre este último é que recaía a responsabilidade pela administração das finanças do partido, cabendo ao primeiro apenas a obrigação estatutária de rubricar os documentos correspondentes aos mútuos, conforme de resto logrou ele provar, está nos estatutos. Além disso, tais empréstimos, vejam vossas excelências, foram devidamente registrados na prestação de contas do PT perante o Tribunal Superior Eleitoral, segundo a severa os defensores sob a fé de seu grau. Vale sublinhar nesse aspecto que, do relatório do Banco Central assinado por José Viana de Assis Júnior e a Ana Maria Solis Rezende na data de 10 do 4º de 2005, resultando do procedimento de análise nº tal, ao qual eu já me referi, instaurado para examinar os créditos alegadamente irregulares conseguidos pelo Banco Central, e aí ele diz o seguinte, aqui, não vou ler tudo, mas que o empréstimo começou no valor de 3 milhões, 3 milhões e depois foram renovados, foram rolados, até atingir aqui o valor de 6.179.000 reais, mil reais. Então, aqui eu digo o seguinte, Marco Aurélio, Vossa Excelência, que me brinda com essa atenção sempre cuidadosa e que é uma característica de Vossa Excelência, digo eu, olha, é preciso convir que nada há de estranho a princípio que um dos maiores partidos políticos do país, como é o PT, de âmbito nacional, que à época contava com bem mais de 1 milhão de filiados, contraísse uma dívida de 3 milhões de reais, a qual, depois de sucessivas reuniões, ao longo de cerca de dois anos, pois não. Mas ele não está sendo processado por ter logrado um empréstimo. Não, não, mas isso é que... Ele está sendo processado por corrupção ativa. Exatamente, é, sem dúvida, ministro, mas é que, sabe, a minha acusação joga uma série de imputações em cima do réu e isso tudo se mistura, está no núcleo, lavagem e tal, como eu acabei de falar, Tolentino, talvez, e o plenário que está sempre certo, entendeu que Tolentino praticou lavagem, mas daí saltar-se para a corrupção são outros 500 cruzeiros, como se dizia no meu tempo de jovem, quando ainda valia o cruzeiro. Então, eu digo, vejam, eu, então, sou presidente de um partido, venho tesoureiro, avaliza aqui uma promissória de 3 milhões de reais. Eu sou presidente de um partido nacional que tinha, na época, salvo engano, mais de 1 milhão e 200 mil filiados. E digo que chegou, então, a 6 milhões, valor equivalente, como é de conhecimento geral, uma sala comercial de médio a grande porte na zona central de qualquer uma das grandes capitais brasileiras. quer dizer que o presidente de um partido deste porte não ia avalizar 3 milhões de reais? Qual é o fato absurdo que mostra má fé e tal, que disto já se salta, inclusive, para a corrupção partida? Bom, eu digo mais, há demais um fato que abona a boa fé de José Genuíno e que, a meu ver, tem o condão de afastar a alegação de que ele sabia da eventual ilicitude dos empréstimos. Quer dizer, não apenas de que está registrado, segundo alegra os advogados, da prestação de contas, e deve estar mesmo, mas eu não, enfim, está aí nos altos. Então, trata-se, digo eu, esta suposição que ele assinou de boa fé, trata-se da quitação de pelo menos um dos mútuos contraídos pelo Partido dos Trabalhadores com o Banco Rural, cuja comprovação foi juntada aos altos as folhas 50.144 a 50.146, sim, depois de fim da instrução criminal, com o fundamento do artigo 231 do Código de Processo Penal, que autoriza a juntada de documentos. Sim, isso é lícito. Qual foi a ilicitude disso? Então, ele contraiu e pagou. Agora, o empréstimo do BMG é outra história, está em outro processo, está nas alegações finais, nos documentos que eu disse, distribuí a vossas excelências. Sublinho, assim como não há mal nenhum em fazer reuniões entre os partidos, o problema não é esse, ou entre líderes partidários, o problema, é saber qual o conteúdo das reuniões, quais os objetivos das reuniões. Não há dúvida, mas o problema é a prova subjetiva da culpa, a não simplesmente alegar porque ele era presidente e com uma fartíssima prova. É claro, se vossas excelências encontrarem uma prova que possa incriminar José Genuíno objetivamente, eu acho que vossas excelências no papel de magistrado poderão fazê-lo. Isso me lembra um pouco uma fábula indiana antiga em que um príncipe daquele subcontinente, não me lembro mais se era Marajá, qual era, qual era, enfim, a sua, a sua dignidade principesca, mas a verdade que é uma fábula muito antiga, que este príncipe chamou alguns cegos de nascença para examinar um elefante. vossa excelência conhece muito bem essa fábula que para mim é extraordinária e sobretudo nesse contexto que estamos a julgar provas. Esses três cegos então chegaram na frente do elefante, evidentemente o elefante domesticado, um pegou o rabo, outro pegou a tromba, outro pegou a orelha e outro pegou a perna. E aí o príncipe indiano mandou que eles se afastassem do elefante e dissessem então que bicho era aquilo com o que se parecia. Aquele que pegou no rabo falou isso aqui esse bicho parece com uma enorme vassoura. Aquele que pegou na orelha diz olha parece um enorme abano. Aquele que pegou na perna falou acho que é um poste e aquele que pegou na tromba diz acho que é uma mangueira. Veja é o caso do processo cada um faz uma leitura do processo eu estou fazendo uma leitura do processo que eu estou trazendo a consideração quase me convencendo de que o PT não fez qualquer repasse a parlamentar. Não eu não estou dizendo isso não ministro absolutamente não pelo contrário porque senão não teria condenado aí vários agora em corrupção ativa inclusive delúbio agora eu estou eu estou dando meu ponto de vista como relator. Me parece que o que interessa saber é se o empréstimo feito ao PT nas condições em que esse empréstimo se deu no plano das garantias no plano da amortização no plano das renovações se isso constituiu gestão fraudulenta ou não. Ah bom isso nós já decidimos sim mas agora é preciso demonstrar que e o que se fez com esse dinheiro não é mas é preciso demonstrar que José Genuíno sabia que esse empréstimo tinha origem fraudulenta aí procede o que você está dizendo procede isso aí me parece isso é preciso mostrar e segundo lugar sabia se o destino desse dinheiro se ficou provado nos autos é possível até que soubesse eu acho que de repente de repente subjetivamente quem sabe mas eu estou partindo do que quodon est inactes non est in mundos se não está provado eu não posso saber se os senhores acharem uma prova acharem uma prova eu posso até ao final do julgamento me curvar como possivelmente talvez me façam em outras questões mas então digo sublinho que não se pode potencializar o cargo ocupado por qualquer dos réus em especial por José Genuíno a ponto de sem qualquer outra prova pedir a sua condenação admitir tal hipótese seria sufragar a responsabilidade penal objetiva o que é absolutamente impensável o nosso ordenamento jurídico balizado que é pelo escrupuloso respeito aos princípios e garantias que rege o princípio o processo criminal entre nós o último dado senhor presidente e esse é um dado subjetivo do 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 julgador é aquele dado que eu trago apreciação dos eminentes pares como eu fiz no caso da geisa e no caso da enfim da Simone da Simone da Simone eu fazendo uma leitura pessoal dos autos eu digo para finalizar ressalto por fim um fato que impressiona e é público isso porque já ouvi de outras pessoas e consta dos autos por isso é que eu estou fazendo menção a isso ressalto por fim um fato que impressiona favoravelmente no que toca ao réu ou seja a modesta situação econômica que ostenta não obstante os diversos cargos públicos e partidários que ocupou e sem embargo das graves acusações que lhe foram sacadas pelo Ministério Público sobretudo com relação às vultosas importâncias que teriam sido supostamente desviados com a sua colaboração para fins ilícitos veja-se o que ele declarou ele não está sendo julgado pela condição passiva estou dizendo alguém que foi acusado de manipular tanto dinheiro essa coisa toda o que é que ele declarou em juízo quanto aos bens e rendimentos que possuía que o seu patrimônio é uma casa de cerca de 120 mil reais em bairro de classe média em São Paulo que mora com uma família e depois ele diz que enfim vive dos rendimentos dele do trabalho sustenta os pais que moram no Ceará etc e que tem três filhos e continua vivendo do seu trabalho então senhor presidente por essas razões que enunciei e agradecendo a atenciosa paciência com que me fui com que fui brindado eu concluo julgando improcedente ação com relação a este réu José Genuíno com fundamento no artigo 386 7 do código de processo penal é como voto e acho que podemos devidamente anotado vamos encerrar então agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão plenária encerrada portanto passando